Amém. Quantos aqui lembram o que que a gente... Não, deixa eu mudar a pergunta. Quantos aqui lembram qual o verso da Bíblia que a gente estudou ontem? Isso, foi Jesus ungido em Betânia. Estava onde? Alguém falou aqui o livro de Mateus? Rapaz, olha só, o povo está afiado aqui, gostei de ver. Ali a gente não viu a história da mulher que chegou, ungiu os pés de Jesus, secou com seus... O que? Com o que que ela secou? Com seus cabelos que mostravam o que que ela estava tomando papel ali de serva, né? E a gente tirou algumas lições que nós precisamos entregar e aceitar aquilo que Jesus veio fazer, a missão que ele veio cumprir. Nós estamos essa semana, a Semana Santa, os últimos dias de Jesus, antes dele ser crucificado, que nós estamos estudando aqui, nós estamos estudando os últimos dias de Jesus antes dele ir para a cruz, antes dele ressuscitar. E hoje a gente vai ler um pouquinho na Bíblia também de um episódio que aconteceu na vida de Jesus. Eu queria que para isso vocês abrissem a Bíblia de vocês junto comigo lá no Evangelho de João. O Evangelho de João. Ontem eu falei bastante do Evangelho de Mateus, né? Que era o Evangelho que eu gostava e tudo mais, porque eu estudava. Foi o primeiro que eu estudei. O Evangelho de João também é um Evangelho muito interessante. Esse é o Evangelho que, ao lermos ele, nós notamos aqui um Jesus. É o Evangelho que apresenta mais claramente Jesus sendo Deus. A gente vê aqui diversos milagres, onde ele ressuscitou, onde várias curas, assim, alguns milagres poderosos de Jesus. Um dos mais poderosos foram todos citados aqui no Evangelho de João. Então, aqui a gente entende claramente que Jesus era Deus. Ele atuava ali também a partir de Deus. E nós vamos abrir hoje nossa Bíblia em João no capítulo 13. Capítulo 13 de João. É uma história que muitos aqui já ouviram várias vezes, que já foi contada diversas vezes também. E hoje a gente vai ler uma parte desse capítulo para aprendermos um pouco mais também do exemplo que Jesus nos deu. Vamos, então, ler a partir do verso 1. Aqui diz assim, Jesus lava os pés aos discípulos. Todos acharam? Acharam. Então, vamos ler, então, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura comigo. João 13, a partir do verso 1. Diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singindo. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos, estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Esse é o começo da história que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Vou deixar aqui mesmo. Essa história, acredito que todos aqui conheciam já. A história onde Jesus, ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos. Naquela época, era comum, era comum, chegarem às casas, visitando e tudo mais, que ao chegar, as pessoas se lavassem. Então era comum que em cada casa tivesse uma bacia, tivesse ali um jarro com água onde era deitado sobre a bacia, e os pés eram limpos. Por quê? Porque naquela época, eles não tinham carro, eles não tinham bicicleta, não tinham moto. Então eles tinham que caminhar bastante. E numa região meio que deserta, se é que eu posso dizer assim, eles caminhavam então, por mais que eles tomassem banho ao sair de casa, quando eles chegavam lá, eles chegavam como? Com os pés empoeirados, os pés às vezes suados, aquele negócio meio nojento até, se é que a gente pode falar assim. Os pés todos sujos, sujos de terra, sujos de barro. Então, de costume, eles chegavam até a casa e limpavam os pés para poder estar ali na casa. Bom, isso foi mais ou menos o que aconteceu naquele dia. Eles estavam ali reunidos para qual cerimônia? Que a gente leu. Para a Páscoa? Para a Páscoa. Eles estavam ali reunidos para a Páscoa. E a gente vê então que os discípulos ali reunidos junto com Jesus, no começo do verso diz que Jesus, ele já sabia que a hora dele era o quê? Chegada. Nós sabemos que esse episódio aconteceu na quinta-feira antes de Jesus ser crucificado. Foi um dia antes, um dia à noite. Então, a gente sabe que eles chegaram. A gente sabe também no começo da história que o diabo já havia colocado no coração de Judas que ele iria trair a Jesus. A gente sabe que Jesus sabia disso. mas também temos a parte de Jesus que ele foi até lá e o quê que ele fez? Ele pegou, se singiu, pegou a toalha, encheu lá a bacia com água e foi. Imagino que ele foi lavando os pés de cada discípulo. Nós lemos também que teve um dos discípulos que ao Jesus se aproximar dele para poder lavar os pés dele, ele chegou e falou assim, imagina ali a cena hoje, Jesus chegando, ele chegando assim, opa, peraí Jesus, calma aí, o senhor não vai lavar meu pé, eu não mereço, não, o senhor não vai lavar meu pé, não vai não, sai daqui, o senhor não vai lavar meu pé porque o senhor é o meu mestre. Então Jesus, ele responde como se fosse ali duramente a Pedro, né? Jesus, ele responde no verso, no verso 8, ele diz assim, quando Pedro diz para Jesus, nunca me lavarás os pés, Jesus logo responde, para ele, se eu não te lavar, não tens o que? Parte comigo. Imagine que resposta dura que Jesus deu, você não quer que eu lave? Então você não tem parte comigo. Então Pedro, eu estou contando essa parte porque é interessante como chega a ser engraçado, porque Pedro, ele fala ali para Jesus, Jesus, eu não quero, não, o senhor nunca vai lavar meus pés. E Jesus fala, não, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E como Pedro sabia quem era Jesus e queria ter parte com Jesus, logo ele se recolhe ali no cantinho dele e diz então, não Jesus, então lava logo meus pés, mão, cabeça, me lava tudo. E Pedro responde assim a Jesus. Então depois, depois Jesus responde novamente ele, dizendo que quem já havia se banhado não necessitava lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. eu queria que vocês imaginassem comigo, a gente, a gente acabou de, de ver a história, ver como que aconteceu essa história, nós também acabamos de ver a situação e a, a reação de cada, desses dois personagens conforme a história. Nós temos Judas que é citado na história, que Jesus já sabia que ele seria o traidor. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo. Eu não sei se você já pensou alguma vez nisso, mas eu queria que vocês respondessem pra mim. Você já pensou qual seria o sentimento, qual foi o sentimento naquele momento no coração de Jesus ao lavar os pés de Judas, sabendo que era ele que ia entregar Jesus pra ser crucificado, pra ser preso. Eu queria que vocês pensassem comigo, qual será que era o sentimento que estava no coração de Jesus ao lavar os pés de Judas? Ao lavar os pés de quem o iria trair? O que vocês acham? Tristeza? Uma pena? Um sentimento ruim? Ele apelou até o último momento. Jesus já sabia que ele seria o quê? O traidor. É interessante nós compararmos esse momento que Jesus lava os pés de Judas com o relacionamento de um pai para com um filho. Eu fiquei sabendo agora ali que é o Eliton. É o Eliton. É o filho do irmão Cláudio, né? Irmão Cláudio. Irmão Cláudio, eu não sei quantas vezes o senhor já teve que brigar com o Eliton quando ele era pequeno e tudo mais por alguma coisa errada que ele acabou fazendo. Criança ali geralmente faz, eu fazia também e minha mãe também me corrigia. Eu não sei quantas vezes o senhor teve que chegar nele e falar com ele, mas muitas vezes eu acredito que o senhor teve que chegar até ele sabendo que ele estava errado, mas se aproximando dele, tentando mostrar para ele o caminho certo. Sabendo que ele estava errado, o senhor teve que demonstrar amor por ele mostrando, filho, pede desculpas, você estava errado, você tem mais uma chance. Dá para a gente comparar esse momento em que Jesus lava os pés de Judas com essa relação entre o pai e o filho. Jesus ele já sabia que não ia ter, não tinha mais volta, que Judas ia traí-lo, mas eu acredito que naquele momento Jesus ainda quis oferecer ali uma oportunidade. Eu acredito que o Espírito Santo deve ter tocado um pouquinho no coração ali de Judas naquele momento, ao ele ver Jesus se abaixando para lavar os pés dele, mas ainda assim ele continuou naquele caminho, no caminho de trair Jesus, no caminho errado, mas Jesus ele tratou ele como um filho. Jesus mesmo tendo dor no coração, acredito que ele estava com dor no coração por saber o destino daquele homem. Ele tratou ele como filho dele com amor e ainda estendeu aquela oportunidade. Agora eu queria que vocês pensassem um pouco em Pedro. Pedro ele era um dos outros discípulos ali e a gente percebe que Pedro era um pouco impulsivo. Ele agia meio que sem pensar. A gente percebe isso nessa história também. A gente percebe isso em outras histórias de Pedro na Bíblia. A gente vê Pedro lá quando Jesus aparece no meio do mar. Pedro já apareceu na frente lá e o Senhor se é Deus Jesus mesmo faz que eu ande nessa água aqui. Que eu ande junto. E Pedro foi, vacilou, quase afundou. Jesus o salvou ali. Mas a gente vê alguns episódios que Pedro ele estava na frente. Lá quando um pouco mais à frente na história a gente vê que quando Jesus estava lá no Getsemane orando e tudo mais que vieram os soldados. Pedro foi o primeiro que arrancou ali a espada dele a faca ali que ele tinha e foi ali para cima do soldado também Malco o nome do soldado e cortou a orelha dele e Jesus teve que repreender ele novamente. Então a gente vê aqui um Pedro impossível. Mas Pedro ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Por quê? Por que que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? o que que vocês acham? Porque ele se achava inferior por que mais? De sei lá não era digno Jesus era quem deles? Era o mestre era o mestre então dá pra gente entender a Pedro poxa não vou deixar que meu mestre eu tenho que lavar o pé dele só que a gente percebe nessa história também algo interessante se era um costume lavarem os pés e tudo mais é claro que Jesus ele queria ensinar algo que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente mas se era o costume deles lavarem os pés por que que aqueles homens todos entraram sentaram e ficaram esperando algo e não fizeram nada né? Então a gente percebe aqui mais uma vez que Jesus ele teve que dar ali o que? Os passos de humilhação a gente percebe que Jesus ele teve que dar os passos de humilhação olhando um pouco a história a gente percebe que pouco tempo antes aqueles mesmos discípulos que estavam ali reunidos com Jesus eles estavam discutindo Senhor quem que vai ser o maior no reino dos céus a visão deles era totalmente diferente eles pensavam num reino que até ali na terra que eu ia ocupar imagina ali Pedro Tiago João ali disputando o lugar ali quem que vai ficar do lado direito de Jesus quem quando que vai vir o reino de Jesus esse reino vai chegar aqui na terra Jesus vai ser proclamado eles estavam tão presos nesses pensamentos que naquele momento eu acredito que eles ainda estavam pensando em tudo isso e Jesus ele teve o que? ele deu ali o primeiro passo ele se cingiu das suas vestes ele pegou a toalha ele se humilhou e começou a lavar os pés dos discípulos Jesus ele assumiu o papel de que? o papel de servo o papel de servo o papel de escravo nós sabemos que além de ter Jesus assumido aquele papel de escravo nós já falamos aqui que eles estavam eles estavam naquele momento comemorando que festa mesmo? a festa da páscoa na festa da páscoa se a gente lembrar lá na primeira páscoa que teve a libertação do povo do Egito o que que eles tinham que fazer naquela primeira páscoa? eles tinham que matar o cordeiro tinha as ervas amargas ali e tudo mais tinha toda uma cerimônia envolvida então vocês acreditam que aquela páscoa foi diferente ou foi igual? foi daquele mesmo modo que o povo de Israel naquela época lá no Egito tinha o cordeiro ali naquele momento ou não tinha? tinha o cordeiro nós sabemos que o cordeiro ele estava presente ali naquela festa também eles estavam comemorando a páscoa então tinha o cordeiro tinha também o vinho o suco ali da uva só que é interessante só uma curiosidade para vocês o suco da uva não existiu só isso que tinha diferente ali naquele momento o suco de uva não existia na cerimônia lá do povo de Israel lá quando eles foram libertos foi algo que foi acrescentado pelos judeus no decorrer no decorrer do tempo eles acrescentaram isso a gente já conhece o símbolo simbolizando o que? o sangue de Jesus então essa era algo a mais que tinha ali também naquela cerimônia mas eles estavam ali eles estavam ali perante aquele cordeiro perante aquele cordeiro que significava o que? o que que significava cada cordeiro que era morto ali na páscoa cordeiro que era morto nos sacrifícios o que que significava aquele cordeiro? o salvador que libertaria o salvador que libertaria tudo aquilo ali não passava de que? não passava de um símbolo não passava de um símbolo de que muito em breve viria o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo não passava de símbolo agora eu queria que vocês imaginassem a cena comigo vocês lembram que aquela ali era a última quinta-feira essa última páscoa era o símbolo essa páscoa que Jesus participou se era a última era a última ceia o último dia antes da crucifixão de Jesus aquela era a última páscoa também agora eu queria que vocês imaginassem aquela cena Jesus ali perante o cordeiro que simbolizava o salvador do mundo o cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo e quem que Jesus era agora imaginei o símbolo o símbolo perante aquele que estava sendo simbolizado perante aquele que estava sendo simbolizado isso era o tipo do antítipo ali era o símbolo daquilo que estava sendo simbolizado era o símbolo daquilo que estava sendo simbolizado eu queria que vocês imaginassem sendo a última quinta-feira noite um dia antes de Jesus cumprir com aquele símbolo que sentimento vocês imaginam que estavam no coração de Jesus tendo tudo aquilo ali representado ele olhando aquele cordeiro e pensando que ele estaria trocando os papéis que aqueles papéis a partir daquele momento que eles comemorassem a última páscoa ali estariam sendo trocados que sentimento vocês acreditam que estava no coração de Jesus ele sabia já de toda a agonia que ele ia passar ele sabia de tudo tudo que ia acontecer de tudo que estava acontecendo ele sabia que aquele ali era o último momento o último aquele último símbolo o que vocês acham que estava no coração de Jesus naquele momento que sentimento de angústia de angústia que sentimento mais vocês imaginam que Jesus tinha ali naquele momento medo Jesus ele é interessante a gente entender que Jesus ele passou sim por essa angústia ele sabia imaginem ele olhando aquele cordeiro que tinha que ser morto que simbolizava o pecado e a partir daquele momento o pecado do mundo inteiro caria sobre os seus ombros sobre os seus ombros sim uma tristeza também por aqueles que não creram porque ele ele conhecia o coração dos homens ele sabia que aquele sacrifício também para muitos seriam em vão seria em vão mas ele sabia que aquele era o papel dele ele passou por aquela angústia mais pra frente nós vemos também o episódio lá onde ele estava no Jetsen passando por aquela angústia aquela separação completa do pai imagine quão pesado não foi isso era aí que eu queria chegar o sentimento de compaixão e o sentimento de amor de misericórdia o sentimento de amor o sentimento de amor que Jesus teve por eles por eles lá naquela época por todos que já haviam passado e por nós ainda hoje eu não sei se vocês já ouviram falar de uma lei alguns chamam até mesmo de a lei do céu a lei do céu onde o amor gera amor onde amor gera amor nós só vamos amar quando nós entendermos o que? o amor quando nós entendermos o amor a gente só vai conseguir compreender e amar a Deus a gente só vai conseguir amar a Deus realmente amar Jesus Cristo completamente de coração quando nós entendermos o amor o amor que ele veio o que? que ele veio mostrar que ele veio mostrar nós precisamos entender e praticar esse amor nós precisamos colocar esse amor em prática precisamos mostrar desse amor aos outros nós sabemos do peso que foi o pecado o peso que Jesus veio nós sabemos ali naquele momento também da Páscoa o que que foi aquela imagino que aquele olhar aquele sentimento tudo aquilo que envolveu a conversa com os discípulos a conversa com Judas o lavar os pés daqueles discípulos mas aí fica também fica como exemplo para nós também Jesus ele assumiu esse amor ele assumiu a posição de que? naquela noite de servo ele escolheu nos amar e nós como que nós podemos responder esse amor? de que modo nós podemos responder esse amor? eu queria que vocês pensassem comigo como responder esse amor? esse amor que Jesus teve? de que modo nós podemos demonstrar? levando em consideração a história que a gente estudou essa noite a história é claro que não seja como Judas mas de que modo ali seguindo o próprio exemplo de Jesus nós podemos demonstrar esse amor servindo amando nós precisamos viver como como Jesus viveu naqueles passos que ele viveu Jesus ali nos seus últimos dias ele nos deixou o exemplo eu queria que vocês voltassem para a Bíblia e nós vamos continuar lendo esse mesmo episódio a partir ali do verso 12 a partir do verso 12 que Jesus nos mostra ali nos dá um exemplo de como nós precisamos mostrar esse amor muito obrigado irmão vamos ler ali a partir do verso 12 João 13 a partir do verso 12 que Jesus ele mostra ele mostra ele nos dá o exemplo de como nós demonstramos esse amor como nós refletimos esse amor que ele nos ofereceu ali diz assim depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes e voltando a mesa perguntou-lhes compreendeis o que vos fiz vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou Jesus ele reconhece que ele era realmente o mestre ora se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o que? o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também em verdade em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou ora se sabeis estas coisas bem-aventurado sois se as praticardes bem-aventurado sois se as praticardes felizes nós vemos aqui então a lição que Jesus queria ensinar com toda essa história nós percebemos aqui um Jesus que amou amou independente de saber que os seus discípulos um deles iria traí-lo ou não ele foi lá e mostrou ele se humilhou ali ele deu aqueles passos aqueles passos de humilhação Jesus ele deu o exemplo sendo servo mostrando pra gente o que? que o amor dele o amor demonstrado na cruz o amor que um dia ele depois ele ia pagar o preço de uma vez por todas pelo pecado do mundo inteiro era o mesmo amor que ele queria que nós demonstrássemos hoje servindo a Deus amando a ele retribuindo retribuindo não porque nosso amor é tão pequeno pra poder dizer retribuindo mas demonstrando esse amor demonstrando esse amor ao nosso próximo demonstrando esse amor servindo também mostrando Jesus as outras pessoas então seguindo o amor do mestre seguindo o exemplo do mestre é esse desafio que fica pra gente nós precisamos primeiro reconhecer o amor de Deus reconhecer o que ele fez por nós reconhecendo isso nós vamos poder amá-lo acima de todas as coisas acima de tudo eu acredito e sei que quando a gente reconhece o amor de Deus que quando a gente reconhece aquilo que ele fez por cada um de nós nossa não tem como como não expressar esse amor não tem como não mostrar esse amor cumprindo a segunda parte do resumo de toda lei que é amando o nosso próximo como a nós mesmos nós precisamos amar esse Deus demonstrar esse amor amando o nosso próximo Jesus ele deu esse passo esse passo de ser servo como cristãos nós precisamos ser servos também mostrando reconhecendo o grande amor de Jesus e é isso que eu desafio vocês hoje eu desafio vocês cada um de vocês eu desafio a mim também a sempre nos lembrarmos desse amor a nos permitir a permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração que o Espírito Santo possa agir sabe que nós possamos nos abrir abrir o nosso coração para que Deus com a compaixão que ele teve ele possa continuar se compadecendo de cada um de nós e mudando o nosso coração criando em nós um novo coração que Deus possa abençoar cada um de nós aqui hoje e que as bênçãos dele estejam sobre nós que nós possamos nos entregar inteiramente e completamente a ele hoje e sempre e não nos esqueçamos dessas palavras do exemplo do mestre amém do mestre